Para a árbitra de hoje Ficamos para trás, Paulo Se não, não é tremenda aí Posso que ele fique lá atrás Aí tá bom Bom dia, pessoal Será que já entrou? Já tá rolando aqui Não chegou ninguém por enquanto, mas Daqui a pouco o pessoalzinho vai entrando Já entrou duas pessoas Bom dia, sejam bem-vindos Vamos começar daqui a pouquinho Uma aula de pilates Para vocês Lembrando que a gente vai usar Uma bola hoje Se vocês não tiverem bola de pilates Essa bolinha de pilates Overball Pode usar qualquer bola que vocês tiverem Mais ou menos nesse tamanho Pode ser um pouquinho menor Ou um pouquinho maior Mas não muito maior, tá? Se mesmo assim vocês não tiverem Pode usar uma almofada também, tá bom? Para a gente fazer alguns exercícios A almofada vai substituir Mas se não tiver, não tem problema Pode fazer sem também, tá bom? Sem nada A gente vai fazer algumas adaptações Para quem não tiver a bola também Bom dia, Lili, Dora Adriana, que surpresa, hein? Tudo bem com vocês? Adriana tá em todas Adriana, tem que falar bom giorno Para ela, bom giorno Bom dia, pessoal Hoje é o dia da revanche, hein? Eu pensei em dar o troco no palo Só que eu não vou fazer isso Porque senão eu vou acabar judiando De vocês também Vocês não tem culpa, né? Então deixa que depois eu me vingo dele Numa outra Numa próxima aí Pode separar um espaço para vocês Se vocês tiverem um colchonete Se vocês não tiverem colchonete Pode ser um tapetinho E se não tiver bolinha Dá para fazer sem, tá pessoal? Isso, como eu falei Se não tiver bola Dá para a gente fazer sem a bola A gente vai passar as adaptações Durante a aula, tá bom? Quem tiver bola Quem não tiver Quem tiver almofada Quem não tiver, tá ok? Então aí pessoal Vai chegando Vai separando o espaço de vocês aí Para vocês poderem Fazer a aula com qualidade Lembrando Que durante a aula É importante a gente estar concentrado Nos movimentos que a gente vai fazer É importante a gente estar Com a mente Totalmente ligada ao corpo, tá? Para o exercício sair com qualidade A gente acabar não Não se machucando Tá ok? Importante também pessoal Quem está mais parado Quem está fazendo menos atividade Está trabalhando de casa Home office Cuidado, tá bom? Cuidado Se tiver muito difícil o exercício A gente vai passar várias Vai passar muitas variações Para quem é mais avançado Para quem não Para quem é mais intermediário Para quem é mais iniciante Então Faça o que você conseguir Se sentir algum desconforto Se sentir alguma Que está forçando muito É melhor você Descer um pouquinho o nível Tá bom? Ou então Não fazer o exercício Se esse exercício te incomoda É melhor não fazer Do que forçar Nós estamos aqui Fazendo o nosso melhor Mas a gente não consegue Ver vocês fazendo Tá? Então tomem bastante cuidado Na hora de fazer os exercícios Ok? Hoje o Paulo é que vai fazer o exercício E eu vou ministrar a aula Então vocês vão ficar vendo ele aí Eu já vou lá para trás Tá bom? Boa aula pessoal? Bora Deitar ou não? Isso Vamos começar a deitar Pode deitar no colchonete Devagar Tomando cuidado Para não deitar rápido Deita devagarzinho Vai encaixando a sua coluna no chão Deixe os braços estendidos para baixo Na linha do tronco E os ombros longe das orelhas O pescoço vai ficar bem alongado As curvaturas da coluna vão ser preservadas Vão manter um espaço entre a lombada e o chão E um espaço entre a cervical e o chão Se você sente dor na cervical Se você tem algum problema na cervical Pode colocar um apoiozinho ali na cabeça Uma travesseirinha Tá bom? Uma mofadinha Mas não muito alta Mas baixinha Então vamos começar pessoal Fazendo a respiração do pilates Ok? Então pode começar A concentrar na respiração A gente vai puxar o ar bem profundo Pelo nariz E vai soltar todo esse ar Pela boca Ok? Qual o movimento que a gente tem que fazer No corpo aí na respiração? Quando a gente inspirar Quando a gente puxar o ar A gente vai afastar bem as costelas Abrir bem a caixa porássica E quando soltar o ar A gente vai fechar essas costelas E vai sugar o abdômen lá para as costas Sem mexer na curvatura da coluna Tá bom? Então quando solta o ar Faz uma força Como se você fosse prender o xixi Segurar o xixi A gente vai contrair a curvatura profunda do abdômen E o assoado pélvico Tá bom? Então vai trabalhando essa respiração Vai sentindo esses movimentos aí do tórax Do abdômen Vamos fazer mais umas duas respirações completas Concentra bem esse movimento Não mexe na curvatura da coluna Tenta manter E a última respiração Muito bom Vamos combinar a respiração Com o movimento de braços Então o braço direito Começa lá atrás Lá para cima Espreguiça lá atrás Isso Agora inspira E vamos alongar os dois braços O braço que está para cima Vai lá para cima E o braço de baixo Vai lá para baixo Solta o ar e troca Inspira alongando Espreguiça E solta o ar e troca Inspira alongando Solta o ar Trocando E contraindo o abdômen Vamos fazer três vezes para cada braço Paulo vai contando para mim aí Mantenha o abdômen contraído Mantenha as curvaturas da coluna preservadas Quando terminar Continua o braço direito para cima Esquerdo para baixo Tá bom? O que a gente vai fazer? Entendeu ou não? Seis ao todo Três para cada braço A gente vai trocar agora Pelas laterais Então sobe o esquerdo pela lateral E desce o direito pela lateral Soltando o ar E agora inspira alongando Solta o ar e troca pelas laterais de novo Os dois pelas laterais Tá bom? Vamos fazer de novo Três vezes cada braço Seis vezes ao todo Concentra na respiração Alonga bem o seu braço lá para baixo E outro braço lá para cima Mantenha a curvatura da coluna neutra Isso Finalizando Aponta lá para o teto Agora estende os braços para o teto Palma com palma da mão Vamos fazer aquele exercício De afastar a escátula Só que vai ser uma de cada vez Então vai fazer a escápula direita Afastando E olha para o lado esquerdo Olha para o outro lado Solta o ar voltando A cabeça e a escápula Troca agora Escápula esquerda Olha para o lado direito E volta Inspira afastando a escápula Lindo para o outro lado Solta o ar voltando E contraindo o abdômen Três para cada lado também Concentra bem Concentra bem nos movimentos do corpo Concentra bem na contração do abdômen E do assoalho pélvico Não precisa fazer rápido Ótimo Muito bom Agora coloca Vamos pegar a bolinha agora Ou almofada Quem não tiver não tem problema E vamos posicionar a bolinha Entre os joelhos Entre os joelhos O que a gente vai fazer pessoal? A gente vai fazer uma pressão Na bolinha Com os joelhos Então mantém os pés Na linha dos ossos da pélvica Os joelhos também E agora solta o ar Pressionando a bolinha E contraindo o abdômen Sem mexer na curvatura da coluna Inspira Relaxa a bolinha Mas não deixa ela cair Solta o ar Pressionando E contraindo o abdômen E assoalho pélvico Inspira e relaxa Pode fazer seis pressões Contraindo o abdômen Trabalhando a respiração Do pilates Solta o ar E pressiona Inspira e relaxa Expira pressionando Inspira Relaxando Seis vezes Quando o Paulo terminar Me dá um ok Ok Paulo Ok Vamos manter Essa pressão Só que a gente vai fazer Uma ponte Ao mesmo tempo Então pressiona a bolinha Soltando o ar Vai subindo a pélvica Enrolando Vértebra por vértebra Inspira em cima Relaxa um pouquinho E solta o ar E vem descendo Vértebra por vértebra Pressionando a bolinha Inspira no chão E relaxa um pouquinho Solta o ar Pressiona a bolinha Enrola a pélvica Vai subindo Vértebra por vértebra Inspira em cima Solta o ar Desenrolando Vértebra por vértebra Inspira embaixo Vamos fazer cinco pontes Solta o ar subindo Enrolando Vértebra por vértebra Puxa o ar Puxa o ar em cima E solta o ar Descendo Enrolando a coluna Vértebra por vértebra Inspira Inspira Solta o ar subindo Foi de acordo Paulo Desceu Vértebra por vértebra E a última Solta o ar subindo Inspira Solta o ar Solta o ar Descendo Inspira Mais uma Solta o ar subindo Inspira Solta o ar Descendo Vértebra por vértebra Maravilha Mantenha a bolinha Entre os virilhos Faz a pressão Na bolinha E faz o abdominal Curtindo agora Preparação do abdômen Solta o ar Pressionou a bolinha Subiu o tronco Olha Para a bolinha Inspira Descendo Devagar Contrai bem o abdômen Leva toda a força Para o centro Solta o ar Sobe Não deixa a força No pescoço Inspira Desce Não coloque O peito Também Dá uma distância De uma De uma laranja Entre o seu queixo E o peito Tá bom? Vamos fazer seis vezes Esse movimento Aquecendo aí A coluna Aquecendo o abdômen Solta o ar Subindo Puxa o ar Descima De ladrão Seis Fechado Coloca as mãos No cervical Guarda pessoal As duas mãos Vamos continuar No abdominal Não precisa pressionar A bolinha agora A gente vai subir O tronco Girando um pouquinho O tronco Para o lado direito O abdominal cruzado Com os pés no chão Bom? Então solta o ar Subiu Girando Para o lado direito Inspira Voltou Solta o ar Subiu Girando Para o lado esquerdo Vamos alternar Inspira Voltou Pessoal Esse movimento Vocês podem perceber Que o Paulo Está fazendo Pode continuar Com o cotovelo Os cotovelos bem abertos Ele não está usando A força do braço Para subir Ele está usando Só a força do abdômen Ok? Não precisa levar O cotovelo Em direção A perna Mantenha os cotovelos abertos Faz a força do abdômen Para subir Girando Tá bom? Eu não falei quantas Mas são três Para cada lado Seis ao todo Tá ok? O Paulo Está contendo Não é Paulo? Já fechou Muito bom Pessoal Vamos colocar A bolinha Agora Entre Os tornozelos Entre os pés Isso Agora a gente Vai tirar os pés Do chão Flexiona As duas pernas Em noventa graus Mantenha os pés Na mesma linha Dos joelhos E os joelhos Na mesma linha Do quadril Tem que voltar O que a gente Vai fazer Pessoal Vamos fazer Abdominal Ainda Reto De novo Estendendo As pernas A frente Não no chão Tá? Em diagonal Inspira Volta Então Solta o ar Subindo Estende as pernas Inspira Voltando Devagar Solta o ar Subindo Inspira Voltando Vamos fazer Seis vezes Solta o ar Subindo Leva toda a força Lá no centro Lá no abdômen Inspira Voltando Inspira Voltando Se der A sua lombar Fique com a perna Em noventa graus Não precisa estender Tá ok? Maravilha Continue Continue Com as pernas Em noventa graus Table top Isso Faça a flexão Do tronco Faça o abdominal E mantenha Inspira Em cinco tempos Bombeando Os braços Solta o ar Em cinco tempos Bombeando Inspira Dez Três Quatro Cinco Solta Dez Três Quatro Cinco Inspira Dez Três Quatro Cinco Solta Inspira Dez Três Quatro Cinco Solta Inspira Dez Três Quatro Cinco Solta O ar Inspira E Solta Inspira Se der O seu pescoço Volta Cabeça Para o chão Continua Bombeando Inspira E Solta Dez Três Quatro Cinco Inspira Dez Três Quatro Cinco Solta Dez Três Quatro Cinco Inspira Dez Três Quatro Cinco Solta Desce Devagar Tronco Pode abraçar Um pouquinho Os dois joelhos Deixe a bolinha No chão E vai fazendo Um balancinho Nas pernas Massageando A sua lombar E descansando Um pouquinho Começou a esquentar O corpo Maravilha Pessoal Quem tem a bolinha Vai pisar Com o pé direito Na bolinha Quem não tem a bolinha Tudo bem Pisa no chão Sem problema Isso Mantém A perna direita Pisando na bolinha Perna esquerda Estendida Para baixo Do chão Faz ponta No pé Esquerdo E sobe A perna esquerda Sobe Soltando o ar Faz flex No pé E desce Ponta No pé Solta o ar Subindo Flex No pé Inspira Descendo Ponta Subindo Solta o ar Flex Descendo Inspira Seis vezes Depois a gente troca a perna Sobe a perna Até onde você conseguir Preservando a sua lombar neutra Tá bom? Então você vai subir E não vai encostar a lombar no chão Tenta manter a lombar Com a curvatura natural dela Ela não encosta no chão Pode trocar de perna Terminando Usa bastante a força do seu abdômen Fazendo exercício Começa com a ponta Solta o ar Sobe Flex Inspira Desce Ponta no pé Subiu Flex no pé Desceu Inspira Puxa o ar Subindo Expira Desce Seis meses Mantenha o abdômen contraído Não deixa a lombar encostar no chão Não tenha a lombar neutra Maravilha Muito bem Pode deixar a bolinha um pouquinho de lado agora pessoal Junta Encosta o pé no outro E um joelho no outro Pode encostar Isso A gente vai fazer uma borboleta agora com a perna Tá bom? Então solta o ar Afastando os joelhos Colando sola com sola dos pés Inspira Voltando Solta o ar Abrindo Inspira Voltando Solta o ar Abrindo Inspira Voltando Vamos inverter agora? Desceu com a perna estendida E volta fazendo a borboletinha Três vezes também Desceu Solta o ar Inspira Voltou Desceu Solta o ar Inspira Desculpa Maravilha Muito bom Para a gente aquecer bem a articulação do quadril Pega a bolinha de novo agora pessoal Com as mãos agora Estende os braços para cima Desculpa O teto O teto Começa para o teto Vamos puxar o ar E levar a bolinha lá para trás agora Então inspira Levando a bolinha para trás Solta o ar Vai voltando a bolinha Quando a bolinha passar do rosto A gente faz uma flexão do tronco Estende as pernas E senta Isso Agora pode levar a bolinha lá para os pés Isso Pode deixar a bolinha nos pés agora Inspira alinhando a coluna E solta o ar enrolando a coluna Deitando devagar Braço para cima do teto Inspira Leva lá atrás Solta o ar Vai voltando o braço Quando passar as mãos do rosto Vai flexionando o tronco E pega a bolinha de volta nas mãos Alinha o tronco Inspira Agora solta o ar Descendo e flexionando as pernas também Devagar Isso Parou A bolinha para o teto Inspira a bolinha para trás Solta o ar Vai voltando a bolinha Passou no rosto Estende as pernas Vai sentando E leva a bolinha lá nos pés Mantenha as pernas estendidas Alinha a coluna E desceu soltando o ar Braço para o teto Inspira Braço para trás Solta o ar Vai buscar a bolinha devagar Sem dar tranco na coluna pessoal Alinhou a coluna Inspira Solta o ar Enrola devagar E flexiona as pernas também Vamos fazer mais uma para cada um Vai terminar com a bolinha na mão Primeira vez Faz Levando a bolinha para os pés Solta o ar Sentando Estende as pernas Deixa a bolinha nos pés Alinha a coluna Inspirando Solta o ar Enrola a coluna Deitando devagar E para fazer o último Para buscar a bolinha nas mãos Inspira Levando os braços atrás Solta o ar Voltando devagar os braços Passou a mão na linha do rosto Vai sentando Pega a bolinha Inspira alinhando o tronco A coluna E solta o ar Flexionando pernas Coluna e deitando E vai parar ali A bolinha para o pé Ok? Segura a bolinha com as duas mãos Estende a perna direita Para baixo Isso Faz ponta no pé Se você conseguir Se der Lembra Você pode fazer flex Tá bom? E gira essa perna Um pouquinho Para o lado Para fora Tá bom? Um pouquinho A perna toda Isso E agora Sobe ela Tenta trazer ela Mais ou menos Na linha do outro joelho Que está flexionado ali Maravilha A gente vai fazer círculos com uma perna Tá? Começa o círculo para dentro Ao mesmo tempo Faz círculo Acompanha a bolinha E vai acompanhando Com os braços Está vendo? Então inspirou Faz metade de um círculo com a perna E com os braços Solta o ar E completa o círculo Vamos fazer cinco círculos Com a perna para dentro E a bola vai acompanhando Inspira metade do círculo Solta o ar na outra metade Terminando cinco Faz mais cinco círculos para fora Mantenha a posição da perna Um pouquinho lateralizada Tá? Um pouquinho para o lado de fora Cinco círculos Inspira a metade Solta o ar na outra metade Mobiliza os braços E a perna Tenta não mexer a sua pélvica Tenta estabilizar a sua pélvica E a sua coluna Maravilha Troca de perna agora Perna esquerda Sobe na linha do joelho Alinha os joelhos Gira um pouquinho para o lado E começa círculos Gira um pouquinho para dentro Inspira a metade Solta o ar na outra metade Inspira a metade Solta o ar na outra metade Mantenha o seu abdômen contraído Durante o exercício Está ok? Estabiliza bem a sua pélvica Não deixe ficar balançando Quando faz o círculo Se precisar Faz o círculo um pouco menor Pode inverter o sentido Quando terminar cinco Faz devagar Concentrado Igual o Paulo está fazendo ali Mais ou menos nesse ritmo É um ritmo bom Para a aula de pilates Cinco vezes Maravilha Muito bom Agora a gente vai posicionar Essa bolinha Se vocês tiverem Se vocês não tiverem Não tem problema Atrás dos dois joelhos Coloca Junta bem as duas pernas E coloca ela atrás Dos dois joelhos Se você não tem a bolinha Simula que tem uma bolinha ali atrás Ou se você tiver uma almofada Pode colocar a almofada atrás Se tiver muito ruim Pode tirar a almofada também Sem problemas Pernas flexionadas Jonego na linha do quadril Agora 90 graus Mais para baixo Paulo Isso Agora flexiona o tronco Faz uma abdominal E tenta segurar Lá nos tornozelos Se ficar muito difícil Você pode segurar Na parte posterior Posterior da perna Da coxa Bom Então a gente vai fazer Aquele movimento De rolar sentando Então solta o ar Sentando Inspira Rolando para trás Não deixe a cabeça Encostar no chão E tenta não encostar Os pés no chão também Tá bom Então quando você sentar Você solta o ar Com o abdômen contraído Quando você rolar para trás Você inspira E tenta não encostar a cabeça E nem os pés no chão Vamos fazer oito vezes E pode finalizar sentado Tá bom Então a oitava A gente não vai rolar para trás A gente vai ficar sentado Maravilha Muito bom Isso Pode estender as pernas A frente Se você tem dificuldade De manter a coluna alinhada Com as pernas estendidas Você pode flexionar Um pouquinho os joelhos Tá ok Ou se você tiver Uma almofada Você pode sentar Em cima dessa almofada Que vai te ajudar também A manter a coluna alinhada Certo? Inspira um pouco aí Paulo Maravilha Vamos fazer o seguinte pessoal A bolinha está entre as pernas Do palo Vocês conseguem ver ali? Isso Mantenha a coluna alinhada E a bolinha ali em cima Pode trazer ela mais perto Para você um pouquinho A bolinha Paulo Isso E aí Alinha a coluna Inspira Cresceu Como se tivesse um fio Puxando o topo da cabeça Para o teto Solta a alinha Enrolando E tenta levar a bolinha Um pouco para frente Rolar a bolinha Um pouco para frente Suca o abdômen Para dentro Contrai bem o abdômen Inspira Vai alinhando devagar Volta a bolinha Vai alinhando a coluna E vai tentando levar Mais para cima O topo da sua cabeça Lá para o teto Solta o ar E vai alongando Vamos fazer seis alongamentos Se você sente dificuldade De alinhar a coluna Quando volta Flexiona um pouquinho Seus joelhos Ok? Senão vai acabar Forçando um pouquinho A região das costas ali Concentra bem Nos movimentos Solta o ar Alongando Puxando bem o seu Numbigo lá para as costas Inspira voltando E alinhando bem Essa coluna Tentando crescer O topo da cabeça Para o teto É importante o alongamento Quando flexiona a coluna Quando leva a bolinha Para frente E é muito importante Quando volta também Alongando Alinhando essa coluna A gente vai fortalecer Os músculos Para vertebrais ali E a gente vai Aumentar o alongamento Axial Da coluna Ok? Maravilha, Paulo Muito bom Pode deitar de lado Agora, Paulo Deita de lado Pode deitar de lado Pessoal O que a gente vai fazer? As pernas vão ficar Flexionadas Isso Joelhos mais ou menos Na linha do quadril O braço lá embaixo Está vendo que o braço Do Paulo está fazendo Um travesseirinho Para a cabeça Pode deixar ele assim Ou se você preferir Pode deixar ele estendido Ok? Se doer o seu ombro Você pode deixar O braço estendido Para frente Mas coloca um apoio Na sua cabeça Um travesseiro Alguma coisa Uma mofada Essa bolinha Vai ser posicionada Atrás do joelho Se a bolinha De vocês Não prender Atrás do joelho Não tem problema Essa bolinha Que o Paulo está usando Ela é própria Para isso Para Pilates Então ela vai segurar Mas outras bolas Talvez não segurem Não tem problema Finge que você tem Uma bolinha Atrás do joelho Ok? O Paulo vai afastar A perna Que está com a bolinha Subindo o joelho Em direção ao teto Soltando o ar Quando ele abre o joelho Ele não pode deixar A polva dele Despeicar para trás Ok? Então tenta manter Abre o quanto você conseguir Mantendo o alinhamento Da sua coluna Solta o ar Afastando Inspira Voltando Ele vai fazer Seis vezes Solta o ar Afastando Inspira Voltando Solta o ar Afastando Contraindo bem O abdômen Estabiliza bem A sua coluna Não precisa Subir muito Se você está Sentindo que está Desalinhando um pouco Pode subir menos Seis vezes Já deu Maravilha Agora ele vai afastar Vai manter Esse joelho Apontando lá Para o pé Perna afastada Se você não consegue Abrir muito Não precisa apontar Para o pé Tenta manter Afastada Mantendo o alinhamento Das costas Agora Solta o ar Levando o joelho Em direção A cabeça Contra Para o alinhamento Inspira Levando o pé Em direção Ao chão Solta o ar Levando o joelho Em direção A cabeça E expira Levando o pé Em direção Ao chão Vamos fazer Seis vezes Também Se forçar Muito Pode parar Antes Não tem problema Cada um Respeite o limite Contraia bem O abdômen Mantenha A coluna Neutra Mantenha a coluna Alinhada Importante Fazer um exercício Com qualidade Então se Estiver muito Cansado Começar A importar Um pouquinho A coluna Não conseguir Manter a estabilidade É melhor Parar antes Isso Mantenha a perna Fechada Agora Mas não precisa Encostar uma perna Na outra Pessoal Deixa uma distância Uns 2 3 sentidos Não precisa Ser muito Para cima A gente vai levar Essa perna Flexionada Lá para trás Respeitando A curvatura Neutra Da coluna Não aumenta Essa curvatura Da coluna E volta A frente Então solta o ar Levando essa perna Atrás Contraindo o abdômen Não deixando aumentar A curvatura da coluna Inspira Voltando Tenta passar um pouquinho O joelho da linha Do quadril Para a gente alongar Esse músculo Do quadril Está ok? Se não conseguir Não tem problema Tente sentir ele alongando Sem levar sua perna Para trás Sem aumentar a curvatura Sem aumentar a curvatura Da sua coluna Seis vezes também Solta o ar Levando a perna Atrás Inspira Voltando Solta bem o ar Suga bem o umbigo Segura bem o abdômen Inspira Voltando Já terminou? Muito bom Vamos estender as duas pernas O último exercício desse lado Depois a gente vai trocar Coloca a bolinha Entre os pés Agora fica um pouco mais fácil De segurar a bolinha Pode até ser almofada Agora entre os pés Se você não tem bolinha Isso Deixa as pernas estendidas Aí é o seguinte pessoal As suas pernas vão ficar Um pouquinho à frente Da linha do seu tronco Tá bom? Pouca coisa Não muito Mantenha o abdômen contraído E a gente vai subir As duas pernas Até onde vocês conseguirem Sem desalinhar a coluna também A força agora é na perna No glúteo médio Mas também no abdômen Muita força no abdômen Tá bom? Solta o ar Subindo as duas pernas Inspira Voltando as duas pernas Solta o ar Subindo Inspira Voltando Solta o ar Subindo seis vezes Tá? Eu já perdi a conta aqui Pra variar, né? O Paulo tá contando pra mim Ainda bem que ele tá aqui hoje Muito bom Vamos trocar de lado, pessoal? Devagar Com calma Se queimou um sobrinho Você pode dar um soquinho nele aí Pra relaxar um pouquinho Isso Comece com as pernas flexionadas E a bolinha atrás dos joelhos Se der Se não der Semula que tem uma bolinha lá atrás Não tem problema Contrai bem o seu abdômen Mantenha a sua coluna alinhada Solta o ar E afasta essa perna Levando o joelho em direção ao teto Se você conseguir manter a coluna alinhada Se não Sobe até onde você conseguir Mantendo a coluna alinhada Então vai soltar o ar Pra subir essa perna E vai inspirar Descendo essa perna devagar Movimento no mesmo ritmo Da respiração, ok? Seis vezes Contrai bem o abdômen Lembra de deixar os ombros Relaxados O ombro do Paulo tá Ok ali Tá relaxado Não Não tá subindo em direção A orelha, tá ok? Muito bom Terminando Não sei quantas foram Já deu? Perna Isso Afastada E agora Solta o ar Levando o joelho em direção à cabeça Inspira Levando o pé em direção ao chão Solta o ar Levando o joelho em direção à cabeça Inspira Levando o pé em direção ao chão Mantenha o alinhamento Não deixe a perna Despeitar pra trás Se você não tá conseguindo Feche um pouquinho mais a perna Tá bom? Não tem problema Oito vezes Mantenha o abdômen Fecha toda lá no centro Tô vendo o comentário da Beth agora Aqui, Beth Eu escuto tudo Eu vejo tudo daqui Viu? Vocês pensam que não? Aí Maravilha Perna Fechada Isso Pode dar uma relaxada aí, Paulo Tá doendo? Pode relaxar Isso Não encosta uma perna em cima da outra E leva lá atrás agora essa perna Soltando o ar Mantendo a curvatura neutra Não aumenta a curvatura da lombar Inspira Voltando Solta o ar Levando pra trás Contrai esse abdômen Tenta alongar um pouquinho essa perna Lá atrás Passar um pouquinho o joelho da linha do quadril Mas não aumenta a curvatura da lombar Faz essa extensão no quadril mesmo No músculo ali Do hino de solta Ok? Seis vezes Vai soltando o ar Levando a perna pra trás Com cuidado Inspira Voltando Com cuidado Faz nesse ritmo que o Paulo tá fazendo Lembrando que é importante Manter a qualidade do exercício E o último É com a bola entre os pés Então vai posicionar a bolinha entre os pés Estende as pernas Agora As duas pernas vão ficar um pouquinho À frente da linha do tronco Pouca coisa Solta o ar E vai subindo as duas pernas Contraindo o abdômen Mantendo a coluna alinhada Inspira Desceu Solta o ar Subir Inspira Desceu Não precisa subir muito, tá pessoal? Pra não desalinhar a coluna Tentar subir um pouquinho Mantendo a sua coluna alinhada Vai fazer a força na lateral do abdômen Do músculo oblico Solta o ar subindo Inspira Descendo seis vezes Maravilha Tudo ok com vocês, pessoal? Tudo bem aí? Pode dar uma batidinha no glúteo Se precisar E a gente vai deitar com as costas No coxonete De novo Ótimo Sabe que a gente começou A aula A bolinha Nas mãos Agora Se você tem uma bolinha Se você não tem Pode ser uma almofada Se você não tem Não tem problema Finge que tem uma bolinha Solta o ar Ah, perdão Desculpa Começa com a perna em 90 graus Nesse exercício Table top Maravilha Agora Solta o ar Flexiona o tronco Levando a bolinha Por cima dos joelhos Mantenha essa posição Solta o ar Inspira Parado E solta o ar Estendendo a perna direita E passando a bolinha Embaixo da perna esquerda Isso Troca de mão E volta E troca Inspira Soltou Inspira Soltou Vamos fazer seis Para cada perna E depois a gente vai descer O tronco Descansando um pouquinho Se começar a dor O seu pescoço Pode voltar antes Tá bom? Porque conforme vai fadigando O músculo do abdômen A gente vai levando O peso todo Para a nossa cervical Isso é ruim Então não deixe isso acontecer Pode descer Se começar a dor O seu pescoço Ok? Maravilha Desce um pouquinho Descansa Dá uma respiradinha aí Relaxa um pouquinho O seu pescoço Se você quiser Pode fazer movimentos Circulares com a cabeça As duas voltinhas Para cada lado Aqui tem mais um exercício Onde a gente vai exigir muito Do músculo do abdômen Maravilha Começa lá de novo Com as pernas De 90 graus Solta o ar Sobe Inspira Agora solta o ar Estende as duas pernas Ao mesmo tempo E leva a bolinha Para a cabeça Na linha da sua cabeça Braço estendido Isso Solta o ar E volta Desculpa Inspira e volta Solta o ar Estendendo Inspira Voltando Solta o ar Estendendo Não deixe o seu tronco Descer Tá ok? Se você levar a bolinha Muito para trás Vai acabar descendo Um pouquinho o tronco Um pouquinho mais difícil Então não precisa levar Muito para trás Leva a bolinha Em direção ao teto Tá ok? E volta Seis vezes E pode descer Muito bom Ótimo Agora esquentou bastante Né? Esse exercício Ele esquenta bastante Pessoal Devagarzinho Pode ir sentando O palco vai ficar de frente Para vocês Agora A gente vai fazer a sereia Tá ok? Um exercício Muito gostoso Se você conseguir Você faça Com as pernas Igual o Paulo Tá fazendo Perna direita Flexionada Frente Perna esquerda Flexionada Para trás Ok? Essa é a posição Da sereia Original Se você sente dor No quadril Ou no joelho Ou na coluna Você não consegue Ficar assim Você pode estender Essa perna Que tá para trás Para o lado Para o lado Ok? Isso Igual o Paulo Tá mostrando ali Se mesmo assim Você sente desconforto Você pode cruzar As duas pernas Como um Sentado de mídia Zinho mesmo Aí fica mais fácil Ok? Então vamos lá O Paulo vai fazer O tradicional Tenta manter Os dois isquios No chão Coluna toda alinhada O fio puxando O topo da cabeça Para o teto E agora Essa bolinha Vai ficar ali Do lado Do chão O Paulo Vai rolar um pouquinho Essa bolinha Para frente E o outro Baço estendido Vai alongando Por cima da cabeça E fazendo uma Flexão A coluna Sem descolar O isquio Do outro lado Ali do chão Solta o ar E faz o alongamento Essa parte aqui Deixa eu ver se eu consigo Fazer do outro lado Vai fazendo Paulo Seis vezes Entrei aqui Essa parte aqui Do quadril do Paulo Tem que ficar no chão Ok? Não pode mexer Se você não está conseguindo Faça o movimento menor Ou encolistei Da sua perna Para o lado Seis vezes E depois a gente vai inverter As pernas E os braços E vai alongar A coluna Para o outro lado Muito bom Pode trocar de perna Isso Bolinha lá Do lado da perna Que está flexionada A frente Aline a coluna Cresce o topo Da cabeça Para o teto Solta o ar alongando Agora acho que é bom Você vir um pouquinho Para o lado Isso Paulo Flexiona a coluna Mantendo o olhar A frente Não deixa o queixo Para o peito E volta Alinhando essa coluna Ainda do fio Puxando o corpo Da cabeça Para o teto E agora alonga Para o lado E volta O seu ombro Que está na bolinha Não pode ficar tenso Tá bom Então quando você alongar Flexiona um pouquinho O seu cotovelo E deixa o ombro Longe da orelha Seis vezes Não deixa o seu ombro Ficar assim Faz o errado Paulo Não deixa ele ficar assim Tenso Tá bom Deixa ele relaxado Solta o ar Relaxado E alonga E o seu abdômen Contraído Ombros relaxados E abdômen Contraidíssimo Seis vezes Paulo Vamos terminar seis Isso Muito bom Pode ficar em quatro apoios Agora Maravilha A gente vai fazer o gato Com a bolinha Na mão direita Tá ok Então posiciona Os seus orelhos Na linha Do quadril E as suas mãos Na linha Do ombro A mão que está com a bolinha Vai ficar A bolinha Na linha do ombro Ok Isso Aí o Paulo Vai flexionar um pouquinho Esse braço esquerdo Que está apoiado no chão E vai estender A bolinha O braço da bolinha Lá pra frente Espreguiçando E olhando pra frente A pelve pode empinar Lá pra cima O bumbum Empina lá pra cima É o gato Solta o ar E agora vai voltando E vai articulando A coluna Flexionando Bem a coluna Isso Traz a bolinha de volta E inspira E alonga pra frente Estica bem a coluna Vai rolando a bolinha Flexiona um pouquinho O braço que está apoiado No chão Inspira e vai voltando E flexiona a coluna Faz uma báscula Na pélvica Faz uma retroversão Inspira Vai Alonga Espreguiça Vamos fazer três vezes Essa é a última Já desse lado Solta o ar E volta Troca de braço Passa a bolinha Pra mão esquerda Agora Vamos fazer a mesma coisa Com a bolinha Na mão esquerda Inspira Espreguiça Lá na frente Olha pra frente Empina o bumbum Espreguiça bem as costas Solta o ar Enrola as costas Olha pro abdome Inspira Espreguiça E solta o ar Voltando Devagar Enrolando a coluna Contraindo o abdome Inspira Espreguiça A frente Solta o ar E vai voltando Devagar Três vezes Acho que deu Maravilha Paulo Deita de bruxos Pessoal Deita de bruxos Agora Deito colado No chão Muito bom As pernas Vão ficar No chão Estendidas Pode até aproximar Um pouquinho mais Os pés Os braços Flexionados Ao longo do tronco Desculpa Estendidos Pra frente Estendidos Pra frente Isso Bolinha na mão direita Paulo Começa na mão esquerda Que o pessoal Vê melhor Isso Mas vocês podem Começar com a direita Ok Braços Estendidos Pra frente Lá pra cima Isso O que a gente vai fazer A bolinha vai ficar Mais ou menos Na linha do punho Um pouquinho mais Pra baixo Paulo Um pouquinho mais Pra baixo Pra você rolar Isso A gente vai inspirar Subindo um pouquinho O tronco Inspira Subir Solta o ar E puxa o braço Fechando a espátula Volta a bolinha E desce Só que vamos fazer Em quatro tempos Inspira Sobe só o tronco Solta o ar Flexiona o braço Da bolinha Só o braço Da bolinha Tá vendo? Inspira Volta o braço Da bolinha Mantenha o tronco alto E solta o ar Desce o tronco Mantém os glúteos Contraídos Pra fazer esse exercício Ok? Inspira subindo Solta o ar Puxando a bolinha Inspira Estendendo Solta o ar Descendo Vamos fazer mais um Inspira subindo Solta o ar Puxando a bolinha Inspira Voltando Solta o ar Descendo Passa a bolinha Para o outro lado Vamos fazer Três vezes Do outro lado A gente fez quatro Desde que a primeira Foi demonstração Inspira Subir o tronco Solta o ar Puxando a bolinha Inspira Estende o braço Solta o ar Desce o tronco Contrai bem glúteos Se você tiver sentindo Dor na lombar Não precisa forçar Para Tá bom? Descansa nesse exercício Se você contrair bem Os glúteos Dificilmente vai doer A sua lombar Mas mesmo assim Se tiver doendo Não precisa forçar Mais um, né? Ou já deu? Solta o ar Puxando Inspira Estendendo Solta o ar Descendo Muito bom Mais um exercício Deitadinho Leva a bolinha Lá entre os pés Flexiona os joelhos Se você não tem bolinha Finge que você tem Uma bolinha ali Agora pode estender as pernas Para baixo Para o chão Os braços Vão ficar à frente Uma mão para cima da outra E apoia a testa No dorso da mão Igual o Paulo Está fazendo ali A gente vai inspirar Subindo as duas pernas Estendidas Vai soltar o ar Flexionando as duas pernas Mantendo a coxa Fora do chão Inspira Estende as duas pernas Solta o ar Descendo E ovo a coxa Para o chão Inspira Subindo as duas pernas Tira a coxa do chão Solta o ar Flexiona Inspira Estende Solta o ar E desce Mais uma vez Inspira Sobe Solta o ar Flexiona Inspira Estende Solta o ar E volta Muito bom Paulo Pode ficar de joelhos Pessoal Pode ficar de joelhos Um pouquinho Tira a bolinha Dos pés E senta nos calcanhares E relaxa um pouquinho Sua lombar Sua coluna Fazer um movimento De compensação Pode ficar respirando Um pouquinho Já estamos quase terminando 28 pessoas Nesse momento Na live Obrigado pela participação De todos vocês Pessoal O Paulo Sofreu um pouquinho Mas Valeu a pena Por vocês Aí Paulo Vai levantando Devagar Vai transferindo O peso Para os pés Pessoal Tenta fazer Uma cócoras Isso Mantenha a coluna Enrolada Agora Vai devagarzinho Subindo Com a cabeça Para baixo Vai desenrolando A coluna Mantenha os joelhos Destravados Vai subindo Devagar Alinha primeiro Os ombros E depois Olha para frente Paulo Pode ficar de frente Para o pessoal Pode descer Do colchonete Também ali atrás A gente vai Deixar os braços Soltos Isso E agora Vai inspirar Subindo pelas laterais Os dois braços Dá uma espreguiçada Boa lá pessoal E olha para cima Agora Solta o ar Vai descendo Os braços Pelas laterais E vai olhando Para baixo Devagarzinho Relaxa Todo o seu corpo Inspira Subindo os braços Pelas laterais Olha lá para cima Solta o ar Descendo os braços Pelas laterais Olha para baixo Muito bom Alinha o seu corpo Olha para frente Eleva os ombros Inspirando Solta o ar Despeito Inspira Subindo E solta Inspira Subindo Solta Palmas para vocês Muito bom pessoal Obrigado pela participação De todos Espero que tenham gostado Valeu pessoal Obrigado Showsaço de aula Renan Parabéns Show Gostei para caramba Obrigado pessoal